Salve salve rapaziada, se liga só nesse vídeo aqui das nossas dublagens aqui do canal hein Se você curtir, dá o like e compartilha com seus amigos para mais vídeos como esse, é nóis Eu vou fazer muito gol no Corinthians, é, pode acreditar Você acha mesmo? O Corinthians tá na má fase Tenho certeza Já tô me vendo com a camisa 9, Ronaldo Mas a 9 tá com o Yuri Albert É Tá sentindo? Vamos jogar porra Ei Levanta caralho, vamos jogar porra Ei, vai tomar no cu Ei Que isso Levanta caralho Acabou Eu tenho que te parar Ah, eu tenho que correr Você me puxa Desculpa irmão Tentei continuar Você me agarra e me solta, ok Assim, fica irritado Vem Sai O que que foi rapaz 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 Ei, ei, ei Abaixa a bola Bateu nele Cala a boca Respeita Aqui não Isso aqui é uma vergonha Uma vergonha Eu sou muito bom Mãe de Deus Cara, eu jogo no Real Madrid Ganha a Copa do Mundo Você não Quem é esse 5 aí, mano? João Schmidt É ele? Caramba, bom, mano